Vida dos Santos, Santa Quelidônia ou Celidônia de Subiaco, 13 de outubro. Ela nasceu em Sicoli, em Abruzzo, por volta de 1077, numa família do povo. Seu primeiro nome era aparentemente Cleridona, Dom da Sorte. Após a Renascença, a partir de um afresco da caverna sagrada de Subiaco, começaram a usar Quelidônia. Por volta de 1092, ansiosa para se dedicar a Deus, ela deixou a casa da família e se retirou com o eremita a uma caverna de Simbruine, duas milhas a nordeste de Subiaco. O lugar era conhecido como Mora Ferigna. Este lugar era tão um itinerário importante para atingir a santidade, devido em parte a São Bento e sua imensa obra religiosa. Foi ali que ele se retirou pela primeira vez para levar uma vida de penitência e oração. Fundou 12 eremitérios. Hoje se restou o de Santa Escolástica, irmã de São Bento. Ela viveu ali por quase 60 anos sozinha diante de Deus, jejuando e rezando, heróicamente suportando a inclemência das estações, dormindo sobre a rocha nua, desafiando a selvageria de lobos alimentada pelas ofertas dos fiéis, logo atraídos pela fama de suas virtudes e de seus milagres, e às vezes sustentada milagrosamente por Deus. Uma vez apenas, Celidônia interrompeu sua solidão entre 1111 e 1122, numa peregrinação a Roma. Na volta, tomou o hábito de monja no mosteiro de Santa Escolástica, o que significa que o fez na comunidade feminina mais antiga do Ocidente. Na Basílica de Santa Escolástica, no dia 12 de fevereiro, dia consagrado à irmã de São Bento. Celidônia recebeu o hábito beneditino das mãos do cardeal Canone, bispo de Palestrina. Retomou em seguida sua vida eremítica, que não abandonou até a morte, na noite de 12 para 13 de outubro de 1152. Uma coluna luminosa foi vista, então, por numerosas testemunhas, nos arredores de seu eremo. Também em Segne, onde se encontrava o Papa Eugênio III. O fenômeno foi observado. Foi este mesmo Papa que levou Celidônia às honras do altar. Outros santos do dia. Santo Eduardo, o confessor. São Geraldo de Aurilaque. São Teófilo de Antioquia. São Florêncio de Tessalônica. um Garancesco. São Florianópolis. São Florianópolis.